o mínimo então eu agora são 2h42 da manhã do dia 18 madrugada do dia 18 e eu já vim pensando há muito tempo em muitas coisas e estou fazendo esse vídeo aqui, na realidade estou gravando um áudio vou colocar uma imagem junto ali mas estou fazendo esse vídeo, esse áudio, vídeo aqui para realmente colocar essa ideia no ar colocar essas informações para vocês de que a gente precisa olhar para isso, é a nossa vida onde aconteceu um fato também onde eu fui trabalhar numa empresa e estava combinado, trabalhar das 11h45 até as 10h30 da noite e ocorreram algumas coisas não vou me alongar falando sobre isso mas assim eu me senti desrespeitado era para receber um almoço ele me trouxe pão e água às 4h da tarde então a gente começa a ver que a gente não queria que eu entrasse no restaurante entendeu não tu fica lá na rua eu vou te entregar as entregas lá na rua então parece que tu é um um cão sarnento ali tu é um ET sei lá mas assim isso falando de mim né aconteceu comigo mas quantos motoboys aí quantos trabalhadores dessa área aí podem contar histórias dessas quantos né onde se sentiram aí humilhados não que eles tenham que nos amar né com dor no restaurante tem que nos amar nos carregar no colo né não é nada disso vamos pelo mínimo né vamos medir pelo mínimo que já é o mínimo né entendeu o mínimo de respeito o mínimo de entendeu você é colocado ali numa empresa para trabalhar então tem que se entender que primeiro tu tem que confiar no cara que agenciou esse motoboy o cara que colocou o motoboy lá a empresa tem que ter alguma confiança nesse cara nessa empresa que que te chamou entendeu são relações de confiança até porque quando tu vai trabalhar ali como free o cara não vai assinar tua carteira se tu cair na primeira entrega ali quebrar uma perna perder morrer aquela empresa não vai te dar nada nada talvez tenha um dono de restaurante que que toque no coração dele que Deus toque no coração dele e de repente pague teu funeral vai lá e deu um dinheiro para tua esposa e tal não vou dizer que isso não aconteça tem muita gente boa ainda nesse mundo mas tu não pode depender disso né então a gente precisa de coisas que são básicas né imagina tu sai de casa tu tá pagando uma moto tu troca a relação da moto por tua conta tu bota pneu tu tem que cumprir todas as leis tu cai numa barreira com a entrega do restaurante ele vai chamar outro motoboy tu vai ficar com teu problema vão recolher tua moto então tudo isso fica nas nossas costas entendeu a gente tem que pensar a gente tem que ser vamos dizer assim a gente tem que nos amar né a gente tem que se amar tu não tem que correr pra boca do tubarão né tu tem que te preservar tu tem que valorizar o teu trabalho o dinheiro que tu investiu ali no teu aparelho ali na tua moto no teu pneu na tua relação a gasolina que tu botou e o mais importante a gente não olha a mão de obra uma das coisas mais caras no dia de hoje é a mão de obra você vai ver outras profissões aí entendeu eu tava fazendo um trabalho eu sou designer gráfico tava fazendo um trabalho pra uma empresa não vou citar nomes e nada e aí eu precisei de uma letra mandar fazer uma letra pra uma placa de um cliente eu liguei pra uma empresa que faz essa letra corta em acrílico em vários materiais pra fazer essa letra pra placa do cliente lá sabe o que ele me disse a pessoa que faz a letra lá dessa empresa a minha hora de trabalho a minha hora de trabalho claro não tem nada a ver com o nosso serviço mas só pra te entender o que que é uma categoria que tem o seu status quo tem ali o seu grupo bem definido seus valores e entendeu pode gerenciar e dizer ó o meu valor é esse claro que tem outros que fazem o valor mais barato mas ele é um dos líderes aí dessa área que trabalha com letra letra caixa e tal e aí eu liguei pra ele e tal queria fazer essa letra e tal assim material nessa espessura o que que ele me disse a minha hora de trabalho mão de obra a minha hora de trabalho é 450 reais claro isso aí é a área dele né mas aí isso aí ficou na minha mente agora eu tô conversando com vocês me lembrei disso há um valor específico essa hora de trabalho dele é é a experiência dele né o valor que ele dá o trabalho dele o custo das ferramentas né tudo o tempo dele dispensado pra fazer aquele serviço o material que ele vai usar a qualidade que ele vai dar garantia do serviço dele entendeu se estragar ele vai fazer outra ah não tá como eu quero ele vai fazer outra entendeu ele dá garantia do trabalho então assim a gente tem que pensar dessa maneira com o nosso trabalho ser motoboy ser motofretista não pode mais ser um cara que tem uma moto e coloca sua moto à disposição seu trabalho sua vida à disposição de alguém que às vezes tu vai olhar na comanda ele tá cobrando 15, 20, 25 reais a entrega tá ali o valor da entrega 25 reais tá e tu sabe que tu tá recebendo 5 reais quer dizer aquele restaurante aquele estabelecimento tá ganhando 20 reais nas tuas costas porque o valor da tele ele é incluído na realidade quando alguém contrata o cliente pede uma tele vai ali deveria ir ali o valor essa distância tal dá 15 reais pra pagar pro motoboy e aquele valor viria todo pra ti o restaurante não tem que ganhar em cima do motoboy do serviço do motoboy ele não é o agenciador do motoboy ele é um tomador de serviço entendeu então a gente tem que pensar muito claramente nessas coisas que a gente se deixa ser usado a gente se deixa ser explorado entendeu não que a gente tenha que agora fazer só paralisações e começar e quebrar tudo e entendeu quando acontece algo pontual a gente vai lá e apedreja e fala não não tô falando sobre isso eu tô falando em a gente sentar numa mesa de negociação e a gente definir parâmetros valor de tele distância e tal e se estabelecer isso pra Porto Alegre pro estado do Rio Grande do Sul pro Brasil e se possível claro cada região cada economia cada estado mas se definir parâmetros aí nessas regiões cidade estado entendeu que sejam compatíveis com a realidade de cada lugar do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul